De apresentar pra vocês, mulher negra, linda, empoderada, que canta a vitória, canta a essência do povo negro. Só vou confirmar aqui se ela já chegou, se ela já pousou ali na Câmara de Boi. Avisaram aqui que ela já chegou, gente. Queridos jurados, equipes, pessoas presentes, eu tenho a honra de apresentar pra vocês, Isa! Câmara de Boi Câmara de Boi Câmara de Boi Câmara de Boi A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.